O meu nome é Joana Matos Dias, eu sou professora associada na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e venho falar-vos de um dos projetos em que estou envolvida, o Projeto Orion. O Projeto Orion é um projeto em copromoção, em que participam a Universidade de Coimbra, nomeadamente a Faculdade de Economia e também a Faculdade de Ciências e Tecnologia, o Instituto Pedro Nunes e a empresa Mercurio South. Este projeto em copromoção apareceu pela necessidade existente hoje em dia de melhorar o planeamento de tratamentos de radioterapia. O planeamento de tratamentos de radioterapia exige uma abordagem interdisciplinar e é também por isso que se justifica a participação de duas faculdades diferentes da Universidade de Coimbra com investigadores com expertise diferente e que, portanto, contribuem para o bom desenvolvimento da investigação que está a ser feita. Neste projeto, aquilo que se pretende é, então, melhorar o planeamento de tratamentos de radioterapia, nomeadamente através de desenvolvimentos de modelos matemáticos e de algoritmos de otimização. É aqui que a nossa expertise, a minha e a do meu colega professor Humberto, entram porque nós somos especialistas na área de investigação operacional, de management science, aquilo que nós em português podemos denominar de ciência aplicada à decisão e, por isso, o nosso papel neste projeto é exatamente o de desenvolvimento destes modelos e destes algoritmos que vão permitir, no final, esperamos nós, conseguirmos calcular melhores planos de tratamento. O objetivo último deste projeto é produzir software que depois a companhia Mercury Health possa utilizar e servir como suporte de um dos seus serviços para prestar a diferentes clientes de serviços de radioterapia. O objetivo é que todo o processo de planeamento seja automatizado, desde a segmentação das imagens até ao planeamento de tratamento e, por último, cada uma das instituições apenas tem de fazer o delivery destes planos de tratamento ótimos. Hoje em dia, o planeamento de tratamentos de radioterapia é ainda feito com base em um processo de tentativa-erro. O que é que isto significa? Significa que o planeador, normalmente um físico médico, recebe os dados do paciente isto significa que recebe informação acerca das suas imagens médicas recebe por parte do médico a informação daquilo que é pretendido com o tratamento e utiliza um software chamado Treatment Planning System com o qual interage e tenta parametrizar a máquina que vai dar o tratamento ao doente por forma a que o tratamento corresponda exatamente àquilo que foi definido pela equipa médica. Para se atingir este objetivo é preciso parametrizar um conjunto de modelos matemáticos que muitas vezes estão escondidos do planeador, portanto o planeador não tem exatamente noção de quais é que são estes modelos e esta parametrização obriga então a um processo de tentativa-erro em que vários parâmetros têm que ser definidos, o planeador vai ver qual é o resultado do tratamento, se estiver satisfeito para, se não estiver satisfeito tem que voltar a alterar estes parâmetros. E este processo para doentes complexos pode demorar várias horas ou mesmo vários dias. Então o que se pretende neste projeto é automatizar este procedimento, fazendo com que os modelos matemáticos que são usados sejam totalmente transparentes para o planeador e que consigamos desenvolver algoritmos que não necessitem desta intervenção humana neste processo muito demorado de tentativa-erro. À luz daquilo que nós fazemos noutros projetos semelhantes, o nosso trabalho é essencialmente elaborar e aprimorar algoritmos de otimização. Neste caso, nós estamos a falar de problemas onde nós temos um conjunto de estruturas que têm de ser discretizadas em pequeninos volumes que têm de ser irradiados e que depois vão dar origem a um problema de grandes dimensões. O planeador continua a ser extremamente importante porque vai ser sempre ele a verificar qual é a qualidade do tratamento e vai ser sempre ele a definir se realmente se pode avançar ou não, mas consegue fazer aqui uma ponte, estes algoritmos conseguem fazer aqui uma ponte e libertar o planeador para muitas outras tarefas que ele terá de executar. Tipicamente, um paciente é discretizado em centenas de milhares de pequenos cubos e na otimização inversa que temos de realizar, temos de garantir que cada um destes pequenos cubos recebe a dose que está prescrita ou tolerada para cada uma destas estruturas. Começámos há mais de 10 anos atrás, tivemos muita sorte porque conseguimos encontrar aqui mesmo em Coimbra, no Instituto Português de Oncologia, uma equipa de física médica que nos recebeu de braços abertos e que achou muito interessante esta colaboração em termos de investigação e foi assim que nós conseguimos também construir a nossa expertise porque nós precisamos realmente de ter aqui conhecimentos de muitas áreas diferentes. Temos o conhecimento de investigação operacional, de engenharia informática, de matemática, de física médica, também a parte médica e, portanto, é um trabalho que só se consegue fazer realmente se nós tivermos aqui várias instituições e várias pessoas de áreas diferentes a darem-nos um grande suporte. A investigação que nós temos desenvolvido ao longo destes anos também nos levou a fazer pontos com muitas outras equipas de investigação, nomeadamente no estrangeiro e, portanto, fez com que nós neste momento tivéssemos uma rede de contactos em termos de investigação extremamente interessante com investigadores que vão desde os Estados Unidos à Holanda e, por isso, também toda esta experiência contribuiu para que a nossa participação neste projeto fosse, pensamos nós, importante e que consigamos realmente ter impacto. Temos aqui um ataque novinha. Isto é ataque, idealmente, não é isto que nós queremos. O que nós queremos ainda é um ataque sem estruturas. E os nossos colegas o que vão fazer é desenhar as estruturas de forma automática. E a otimização começa num plano que não é ótimo e vai tentar minimizar a nossa função objetivo de maneira a encontrar o valor ótimo que corresponderá ao nosso plano ótimo e cujas doses são representadas aqui neste Treatment Planning System e que depois podemos não só analisar as doses, mas podemos utilizar todos os instrumentos que são utilizados na clínica para verificar se, de facto, o plano que nós conseguimos obter respeito ou não aquilo que foi pedido pelo médico-oncologista. E temos um conjunto de parâmetros, desde doses médias, máximas, etc. E temos também um conjunto de curvas que correspondem a curvas de dose-volume que nos dão indicação se, para os tumores e para os diferentes órgãos de risco, estamos ou não a conseguir obter aquilo que era suposto. É um trabalho que requer a colaboração anterior dos nossos colegas para fazer a delineação dos órgãos e, a posteriori, dos médicos e físicos médicos para validar todo este trabalho, pois a opinião deles e a validação deles é essencial. Este problema vai ser um problema cada vez mais importante, porque, obviamente, nós temos cada vez mais doentes a necessitar de tratamentos de radioterapia. A boa notícia é que temos também cada vez melhores máquinas, uma tecnologia cada vez melhor que permite que os tratamentos sejam cada vez mais precisos e que, portanto, a capacidade que nós temos de controlar a doença seja cada vez maior. A complexidade desta tecnologia, que leva a que realmente os resultados sejam cada vez melhores, traz também, por seu lado, um incremento na complexidade do planeamento destes tratamentos. E, por isso, aquilo que se espera nos próximos anos é que a tecnologia continue a avançar, mas a complexidade destes procedimentos também avança. E, portanto, a necessidade de nós termos um suporte no apoio à decisão em todos estes processos, nomeadamente conseguirmos contribuir aqui para a automatização do processo de planeamento, eu penso que nos próximos anos vai ser ainda mais importante.